Gente, a vida é... Quando você é positivo, a energia conspira a favor das notícias. Este programa vai virar um programa intuitivo. A gente tinha falado, anteontem, né? Foi da Xuxa e do fascínio que ela exerce sobre a gente, que tem aquele resgate da infância, encontra a Xuxa, passa vergonha. Mas não, não é só na gente, é de criança também, crianças novas. Olha esse vídeo que o pai fez da filhinha, onde... Vamos assistir, olha o que ela fala da Xuxa. Parece que a gente tá vendo um vídeo dos anos 80, mas não, é de agora. Como é que é a história, Giovana? Acho que existe de verdade. Como é que você descobriu isso? É que quando eu falei na elétrica... Lá na televisão, quando você falou na televisão, né? Ah, existe de verdade. Eu falo lá, gente, mas existe muito longe. Ah, ela mora longe? Longe, muito longe. Onde ela mora? Eu não sei, ela acho que não perguntou. Não te disse. Ah, melhor perguntar. É, não te disse, né? Melhor perguntar pra ela. E qual é a tua música favorita, né, Xuxa? Hoje é seu aniversário. Hã? Hoje é seu aniversário. Ah, do Parabéns? Ah, entendi, manda um beijo pra ela. Beijo, Xuxa. Olha que fofura, galera. E você tinha razão. Parece um vídeo. Seria tranquilamente nós, lá nos anos 80, 90, nós falando da Xuxa e descobrindo que ela é real, que ela existe e que a gente quer encontrá-la, né? A Xuxa é tão maravilhosa que foi ela que postou o vídeo. Aí ela postou falando que a nave dela tá parada na Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ô, gente, é muito maravilhoso, porque aí o pai pergunta, a música que ela mais gosta, ela canta o Parabéns. E o Parabéns da Xuxa é muito bom mesmo, porque é o mais alegre, o mais pra cima, o mais animadão. E achei muito bonitinho, porque o que que essa criança tem? A Xuxa, com a idade dela, até eu acho que o Xuxa só pra baixinhos, né, que é o que a Xuxa faz pra criancinha, o último que foi lançado, eu não sei se ela já tinha nascido. Então, como que é? É a magia que a mulher exerce, tipo galinha pitadinha. Foi lá colocando canais, bota tudo aí, porque é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, bota um negócio na internet, na televisão, pra essa criança dar um sossego. Aí, a criança que escolhe, pode gostar do negocinho da florzinha colorida, pode gostar do negócio. E a Xuxa, o mesmo fascínio que a gente tinha naquela época, com toda a tecnologia a mais, bota aquele lourão parado lá e a criança fica. Agora, eu tenho uma desconfiança. Qual? Que ela deve ter tido uma influência aí dos pais, com certeza. É que até eu tô falando. Sim, se nós tivéssemos filhos, com certeza, nós iríamos colocar ali o DVD, Xuxa só pra baixinhos, pra educar os nossos filhos. Quando tiver filhos, se for mulher é Xuxa, se for homem, Xuxa. Xuxa. Bom, maravilhoso. Agora, a gente fica aqui na torcida, né, pra que quando passar essa quarentena aí, a gente tenha esse encontro. Nada mais justo, a própria Xuxa até colocou. Acho que você tá aqui pertinho de mim, então acho que talvez ela seja do Rio, esteja próxima ali da Barra. Ficamos aí na ansiedade pra ver esse encontro das duas, da Xuxa com a Gi, com a Giovana. Hum, que graxinha, né, né, Fim? Ó.